Hoje foi a vez dos alunos de medicina organizarem uma doação de sangue dentro da Semana da Solidariedade. Dentro da programação da Semana Solidária, os alunos dos cursos da área da saúde organizaram um mutirão de doação de sangue. Quem quiser doar, basta procurar a unidade móvel do Hemocentro, que está estacionada na área 4 da universidade. Isso é mais uma forma de a gente fazer uma devolutiva para a sociedade, para poder ajudar quem ajuda a gente. Mas, qualquer pessoa que atenda os requisitos pode passar pelo local e doar. Tem aquelas doadoras que não possam ir ao Hemocentro. Não nos procura, agende, que a gente vai levar a nossa unidade até aqueles doadores para que for o fortalecimento do nosso banco de sangue. Doar sangue é um ato fraterno. Não precisa ter medo, a doação de sangue é super tranquila e é uma questão de caridade mesmo, é uma ajuda a quem necessita.